Olá a todos, aqui é o Gustavo e nesse vídeo quero mostrar pra vocês uma partida da Real Roost Aliança Roost e Hellfire contra um outro clã, um outro campeonato de fim de jogo Agora fica com a partida, mas não se esqueça, dê seu like, compartilhe todo aquele blá 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 Escaça cheio pra ajudar o canal a crescer Dragon Scales Wings vs Yermie PVT Lembrando que antes da categoria nós temos aqui 3 mestres, deixa eu pegar aqui Quais são bonitinho que eu quero mandar lá, 4.500, 4.700 e 4.900 Ou seja, variado, BO2, tudo BO2 viu? Vamos lá ver agora como é que vai ser esse jogo E... Jogo na tela, vamos lá Aqui em cima, representando o clã Real Roost Nós temos ele, meu amigo Jogador Wings E aqui embaixo tem um jogador Yermie de Terreno Vamos ver agora como é que vai ser esse jogo aqui, o que eles vão aprontar, a estratégia deles e tudo mais Thanks for the follow, Kafka Thanks for the follow Como é que vai ser aqui? Um detalhe que vocês... Vocês vão gostar do meu inglês aqui, né? Que já é péssimo! Tô usando até meu inglês aqui pra vocês Vocês são especiais Muito obrigado por falar nisso Aos três guerreiros Vem dessa live Vamos que vamos ali Porque meu amigo Wings aprontando com um pilarzinho de proximidade no oponente Vamos ver se o Yermie vai ter essa visão Lembrando a todo mundo que nós temos 90 segundos de delay Então Não tem como sniper, nada Tudo pela regra do torneio, tá? Então Aliás Muda o fato que Eu não consigo responder vocês em... Eu não consigo responder vocês em... Ao mesmo tempo, né? Mas infelizmente Mas essas partes, cara Infelizmente O torneio precisa ter essas regras E é o que nós temos hoje Vamos lá pessoal O mapa é Dragon Skills A escala do dragão Vamos ver ali como é que vai ser Somente um gás Quando eu posso suprimentos, um quartel E aqui tá saindo um portalzinho Pilar energético Pilar, portal, núcleo energético E vai tentando fazer a segunda base Não vai conseguir não, hein? Vai atrapalhar o... O Josézinho da Broca Já vai bater naquela sondinha Vai tentando chamar a atenção E não permitiu Esperto Wing Esse Wing Eu sou esperto nessa, hein? Olhezinho Foi pra cá Voltou e fez isso Como é que vai ser aqui? Proximidade Hum... Que maneiro, hein rapaz Sabe o que é fake esse negócio? Fiz uma anexa O oponente acha que o cara tá indo macro Na verdade Tá indo... Tá indo um tease Que é dois Que é dois Se eu fosse ele Eu fazia mais Sei lá Fazia mais dois portais Também seria uma boa Eu não sei... O que Mas... Acho que tá com menos de... Não E não quer E avançando aqui Olha o avanço ali Olha aquele... Tormento avançando ali Não pode ser cercado Matou aquele marine Mas ali como é que vai ser Matando agora dois trabalhadores E já tá chegando Mas... Não pode ser cercado ali rapaz Calma wings Eu sei que é de boot dados Mas não é assim não É de bug view wings Vai perder Perdeu Por aquelas brocas malditas Não vai ser ali Matou aquele Que tava construindo Aquela carota Mas ali como é que vai ser ali Olha ali Aqueles tormentos Estão voltando em campo Saíram dois marines Rapaz tem que usar o range Não lutar no range do marine Boa mas... Foi bem recuado Foi bem recuado Olha como é que vai ser Matou mais um tormento Quanto agora Matou oito E... Tá fazendo... É... Consigo do crepúsculo Eu tô... Ah... Eita... Ficando como se a pesquisa de dobra Já tinha pesquisado antes Se a pesquisa de dobra pra mim Viu? Mas faz parte Tá chegando aqui atrás Central de robótica É... Mas... Um portal aqui Onde é que tá acontecendo o crepúsculo? Ah tá aqui Não tava... Achando você meu amigão Já enquanto este ano tá tirando... Laboratório técnico Vai pra bastante demolidor Eu acho né? Porque não faz sentido ele fazer isso pra ir exterminador Eu acho pelo menos que o terminador precisa de laboratório técnico Mas... Avançou um pouco mais aqui Tá só o segundo do oponente hein? A gente tá fazendo... É... Escudo de combate... Marine... E mais um portal... E agora eu peço que vai fazer bastantes unidades Bom... Valeu a pena Valeu... Tá bom lá... O saldo desse ataque final Valeu a pena? Valeu rapaz Ó... Foram nove trabalhadores Que ele matou Do jogador adversário Esses nove trabalhadores Vão fazer muita falta Para o seu adversário Vamos ver aqui agora Como é que vai ser... 13-3 Seis marines Aqui tá tirando... É... Translação Caraca As vezes dá branco o nome dessa pesquisa Temos aqui... Tormentos Vai atacar mais? Pior que o Wings Se atacar agora Ele tá em desvantagem O certo é o Wings Aproveitar a vantagem econômica dele E... Ah... Achei o que ele tá fazendo E usar ela a seu favor Porém tipo... Duro o que aconteceu Ele pode atacar ele Mas aí ele só tem que se defender Não é isso aí? Ah... Agora você tá tendo o Demoli 2 Que eu tinha falado Eu vou ele avançar Que é a visão dele? Ele tem visão Isso aí que tem Ele tem visão Eu não falei isso não O rapaz Olha o avanço ali Como é que vai ser Avançando ali Aquele vai sementar sobre ataque Como é que vai ser Avançando ali Vai ter que recuar E recuou hein? Dou scan Matou aquela vigia E foi isso É bom pro Wings Porque é o 0x0 Tá mantendo o oponente na casa dele Enquanto isso ele tá fazendo Trabalhadores Três trabalhadores Somente um trabalhador Você podia fazer de Dois em dois O que é péssimo Rapaziada Que é péssimo Porque isso só aumenta A distância de trabalhadores Entre os players E três baterias de escudos Que isso? Ah tá aí a rocha Foi o barulho E é isso rapaz Eu não vi nada aqui atacando Portal de dobra Sabe como é que vai ser E aqui uma casa mata Aqui uma que avança hein Avançando ali Olha os marinhos avançando Olha só Soldadinhos hein Soldadinha Nossa velho Olha que dó velho Uma avançada de crema de troca Aliás agora eu tô vendo três Eu não tinha visto já né E o Wings Mas você não carga Acabou a ideia Carga contra isso aí dele Do oponente boa ideia E vai querer avançar ou não Vamos ver como é que vai fazer Desculpa Torei hein É um Jabolani Se o pão está atirando mais Demolidor Tem que fazer Preguiça de mais um de Ataque Fazer as tropas biológicas Vamos ver como é que mais ele vai fazer um tempo Boa noite Boa noite Qual MMR aproximado dos jogadores Vamos lá Nessa categoria aqui São jogadores que nos últimos 90 dias Não passaram de Quatro e duzentos Entendeu Aqui é limitado a quatro e duzentos Depois dessa aqui Temos uma categoria Qual limite é quatro e Desculpa Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Depois dessa nós temos a categoria De quatro e Setecentos e depois a categoria de quatro e novecentos Mas tem umas delongas Eu fui aqui ligar o ventilador Porque tá muito calor aqui E Vamo vendo ali como é que vai ser Porque Lá vai ele pra sua base principal Vamo vendo ali como é que vai ser Joga a bola Meu amigo Mata muitas tropas do oponente aí Fanáticos com carga avançando pra cima do seu oponente ali Mais uma bola da morte Falando mais umas tropas do Terrano Perdendo muita coisa pro Terrano Que avançou ali Translação ofensiva Matou a cria do Monavis E boa jogada do Wings Problema que o Wings perdeu 24 trabalhadores Agora que eu tô vendo hein Você defendeu Mas o problema é contra-ataque O ataque do jogador é muito forte E ae LC beleza? Como é que vai meu amigo? Olha aí como é que é bom Olha aí o avanço Quem você também quiser ajudar o canal com o seu Então olha aí deixa o ajude Viu pessoal O incentivo ao final do nosso trabalho Olha aí A nova terceira base ali tá saindo no lugar da quarta base A gente tinha tudo pra ganhar Mas ali não aceitou aquela jabula ali no oponente ali Não lembro como é que vai ser ali Hum rapaz Aqueles... Nesses 3S também ali Aqueles vairinhos ali eram pra morte hein Ali tá saindo a terceira base E tá parou de tirar a base Os trabalhadores Ah tá Pior quanto isso aqui Calma Não tá tirando o próprio nexus não Isso aqui vem uma mina viu Matou um trabalhador aqui do seu adversário E vai voltar ao ataque jogador Calma aí Essa cor... Essa cor... Essa cor de Brasil tá foda Enxergar as coisas hein Tum Tum Mas mais ou menos 8 trabalhadores Mas mina viúva é muito forte contra a protoss E prepare-se meus amigos Porque vai ficar mais forte ainda Vai ficar mais... Ai Mais forte ainda no próximo jogo hein Próximo patch hein Esse aqui jogou muito longe hein Vamos vendo ali como é que vai ser Olha aqueles rooters não pegando em nada Pera... Vamos ver cá A mina viu aqui Ela até viu que a mina ainda tá Importante falar isso Tum Pagou Matou mais um Faz isso Ihhh Wings Rapaz Minas ilvas tão complicando muito Wings hein Boa Tranação Pra matar aquela Mambonave Ih Vamos ver ali como é que vai ser O avanço Ai De nada Eu que agradeço Não é que o engage nem foi péssimo hein Parece mano Acertado ali aquela massa ele Que quase ganhou o jogo naquele engage Não é ali como é que vai ser Tem mina viúva O que tem mina viúva O que tem mina viúva aqui? Não tem não Não tem não O que tem mina viúva E aqui tem uma mina Aliás Eu vou chamar Vicente Pra narrar isso aqui Cara Ele não vai enxergar as cores O que é quem Aqui mas beleza Vamos ver ali como é que vai ser aqui Olha o avanço ali Vamos ver ali como é que vai ser Olha ali o avanço ali O Sanco pegou pelo flanco Pegou bastante tropas Mais uma Abulane pegando bastante tropas Do seu adversário Mas será o suficiente Assoja Abulanes rapaz Mas são todas efetivas Avanço ali Batou mais tropas Incrível como o Disruptor É um virajogo do muito forte Você vai falar um xingamento aqui Mas não posso falar xingamento aqui Porque vai ser ruim hein Vamos ver ali como é que vai ser Olha o avanço Parece que o Wings agora Tá feliz da vida Vai atacar o oponente ali Ele que tem minhas salvadoras Que o seu adversário Vamos ver ali como é Joga já vou lá Joga 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 Vai 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 amigo Matou no mais muitos Laboradores do seu adversário rapaz Desruptos do Wings Tão que tão hein Esses Esses Rúptos são mortais Três bases E Ah tá O Dedabat Olha o avanço ali Vamos ver ali como é que você matou Realmente matou aquele Disruptor Ele vai migrando ali O que sabe hein Vai matando ali O detalhe Aqueles 17 de Buscanhão Acabaram só morrendo hein Só recua Acho que dá pra recuar Vai ficar pra ataque Vai ficar pra ataque hein Puta Da hora que perdeu tudo Tem um contra ataque hein Vamos ver ali como é que vai ser A tendência agora É que o seu oponente Usa isso para contra Atacar Hum Saiu DT na hora DT ali mas já usou scan Para poder Para poder Calterar Aqueles DTs Vamos ver ali como é que vai ser Enquanto o seu DT Mas Pra que você mandou esses 3 Tormentos Wings Pra que cara Vão morrer esses tormentos Era melhor você passar do reto né Vamos ver ali como é que vai ser Olha mais DT saindo Essa energia Ah mas não vai dar muito Porque já tem ali uma Fez ali mais Um scan for utilizado Para lidar contra o seu adversário E Se Nossa Que BOLA Velho Que BOLA Deixa eu ver uma coisinha Uh Nossa É verdade hein Tem um bom exército O jogador Wings Porém é tudo em abonave Ai Jogo bizarro Vou nem comentar aí Jogo bizarro Tendo ali Arconte E Tem que fazer a pegueja Mas jogadores também Vamos ver ali como é que vai ser Eles tão dando seu máximo Pra tentar lidar bem Contra o oponente ali Hahahaha Come se ROLA Hello Rof Hello Hello Vê? Sim, eu concordo com você Se você dividir Ele Ele Gata Bad Chance Vamos ver como é que vai ser Nossa Agora foi muito ruim Vamos ver como vai ser Hum Tô Muito dano hein Isso aqui Onde é que perdeu quatro? Aqui? Foi aqui? Não sei Onde é que perdeu quatro? Aqui Onde é que vai ser ali? Onde é que vai ser? Rapaz Desculpa foi Muito De graça Olha Jabolani Escapou bem da Jabolani ali Com o jogo do Terreno viu Terreno Seguindo bem nos 30 ali Para lidar contra um Protoss que já era para estar bem na frente Vamos vendo ali como é que vai ser Emolidor E chegou o avanço daquelas tropas Matou, acho que um ou dois estava dando máximo Máximo, máximo E chegou mais tropas Vamos ver ali como é que vai ser, rapaz, jogo é uma doidora, hein Ação para tudo que é lado, os jogadores se matando Olha a Jabulani foi GG É isso aí, galera Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo Se inscrevam, compartilhem, comentem Acompanhem o nosso canal pelo Facebook Sigam-nos no Twitter Um abraço e tchau